Você sabe quais são as funções psíquicas que compõem a personalidade? Fique atento, esse é o assunto desse vídeo. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, eu sou médico, psiquiatra e palestrante em São Paulo. Entender algo tão complexo quanto a personalidade é uma tarefa que pode não ser muito fácil. E diante de uma função tão complexa quanto a personalidade, algumas vezes usamos um recurso didático de dividir em pequenas funções para entender melhor o todo. É isso que eu vou fazer com você nesse vídeo, que é o trecho de uma palestra proferida na sede da Abrata, que é a Associação Brasileira de Portadores de Transtornos Afetivos. Antes da palestra, eu queria pedir uma força pra você. Se você gosta dos assuntos aqui do canal ou da página do Facebook, deixe o seu like. Se você está no YouTube, não deixe de se inscrever no canal e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos. Isso é muito importante pra divulgação do canal. E depois, não esqueça de deixar também o seu comentário. Já isso serveu? Então, muito obrigado e uma boa palestra pra você. Duas palavras que explicam tudo. Personalidade é o que faz você singular do ponto de vista mental. Agora, vai explicar isso, o que é personalidade. Duas palavras podem até definir bem o que é personalidade. Mas explicar, caracterizar a personalidade é algo muito abrangente. Diante de algo que é tão abrangente, a gente tem que pensar um jeito simples de lidar. Senão, a gente não consegue sair do lugar. Então, pra gente entender bem, eu vou dividir... Eu já dividi a personalidade em dois grupos de características. Estão aí no quadro pra vocês. As características inatas, que são o temperamento. E as características desenvolvidas, que fazem parte do caráter. E expliquei o que é caráter, né? Nesse ponto de vista. Um outro jeito de pensar é que talvez seja mais útil pra gente. Duas faculdades mentais. Dois grupos enormes de faculdades mentais. Fazem parte da personalidade. A primeira delas é a cognição. O modo com que nós pensamos e julgamos o mundo e a realidade ao nosso redor, faz parte da nossa personalidade. E uma segunda característica da personalidade, que não é dissociada dessa primeira, diz respeito à afetividade. O modo com que nós sentimos também define a nossa personalidade. E eu vou explicar pra vocês, ao longo dessa palestra aqui, que as coisas não são dissociadas. O modo com que a gente pensa influencia demais o modo com que a gente sente. Muito bem, diante de um fato, pode ser um fato positivo ou negativo. Nós percebemos entre colegas de trabalho, entre amigos, entre familiares e até dentro de um casal muito sintonizado, diante de um mesmo fato, visões diferentes são imediatas. Ninguém vê o mesmo fato da mesma forma que outra pessoa. E o modo com que nós enxergamos algo vai depender muito da nossa história. Coisa que eu vou deixar claro aqui também nessa palestra. Vai depender muito dos conceitos que nós formamos, da moral que nos foi ensinada, do que é certo e o que foi errado que nós aprendemos desde criança. Vai depender, logicamente, falando agora, de um modo um pouco mais abrangente, da cultura que nós estamos inseridos. O mesmo fato pode ser julgado de uma forma numa cultura e de forma totalmente diferente em outra cultura. Uma coisa que eu vejo, por exemplo, em filmes americanos, vocês já devem ter visto também, e que me estranha muito. Me estranha no primeiro momento, mas no segundo momento eu acho até positivo. Vocês já repararam como é que é velório em filme americano? Eu acho que presenciar um velório nos Estados Unidos, acho que é um pouco difícil, né? A gente que é brasileiro. Mas em filme a gente vê. Em geral, é uma pequena reunião, pode-se dizer até uma pequena festa, vamos dizer assim, ninguém está rindo, celebrando, né? Mas é uma pequena festa na qual há lembranças a respeito do falecido, da história dele, objetos da história, às vezes tem vídeo, e as pessoas muitas vezes compartilham experiências com os amigos em comum, experiências positivas que tiveram com a pessoa que faleceu. Culturalmente, isso a gente olha até não encaixa direito com a nossa cultura, né? Se um americano, por exemplo, aqui no Brasil, tivesse uma postura aqui, semelhante à que ele tem num velório lá, isso ia ser muito estranho. Portanto, a nossa personalidade, ela também está impregnada com a cultura na qual nós nos desenvolvemos. Portanto, o modo com que a gente olha o mundo diz respeito à nossa personalidade. Há pessoas que olham as situações de uma maneira mais positiva. Há pessoas que olham de uma maneira mais negativa. Há pessoas que veem, por exemplo, uma situação ruim e se desesperam, porque veem aquilo lá como catastrófico. Às vezes é da personalidade dela. Mas isso também pode acontecer em alguns transtornos afetivos. Uma pessoa em depressão pode ter também essa característica. Não é? Aí que os limites entre uma personalidade normal, o modo de ser da pessoa, e as características de uma doença, elas podem se confundir. Há pessoas, já que têm uma visão totalmente otimista. Tem gente que olha uma situação adversa e fala, pessoal, é o seguinte, se não fosse isso, ia ser outra coisa. Então vamos lidar com isso. Vamos lá, vamos pensar o que pode ser feito daqui pra frente. Há pessoas que têm naturalmente isso, outras não. Isso diz respeito à personalidade. E o modo com que a gente pensa, e o modo com que a gente desenvolve as nossas emoções, vai estabelecer, gente, como nós estabelecemos as nossas relações. Personalidade, se fosse pra eu definir também aqui novamente, em poucas palavras, eu diria, olha, é o que te faz singular, ok, isso eu já falei, no seu modo de se relacionar, consigo mesmo, com o mundo e com as pessoas. No fundo, a nossa personalidade, a gente tem que nutrir de coisas boas, a gente tem que se preparar e aperfeiçoar a nossa personalidade para um mundo de relacionamento melhor. O modo com que nós avaliamos a nossa realidade e o modo que nós desempenhamos as nossas emoções definem as nossas relações. Ou não é isso? Se, por exemplo, é da personalidade da pessoa desempenhar bem, empatia, solidariedade, amor, afeto, sabe aquela pessoa que acorda, mesmo que ela não tenha consciência, mas ela fala assim, pô, vou usar o meu dia para tentar fazer a vida de alguém um pouco melhor hoje. Essa pessoa, obviamente, vai ter gente ao redor dela, vai ser uma pessoa cujos relacionamentos vão mais fácil. Agora, uma pessoa mais, que tem uma personalidade mais desconfiada, competitiva no sentido ruim da palavra, porque competição é bom, faz todo mundo evoluir, mas competitiva no sentido ruim, um pouco mais egoísta, isso é característica de personalidade. Isso vai definir como ela se relaciona. Então, olha, se a gente fosse pensar algumas coisas da personalidade aqui. Primeiro, a personalidade diz respeito a características inatas e características desenvolvidas. Sobre as características inatas, talvez a gente tenha pouco o que fazer, mas a gente tem sim, porque mesmo características inatas, positivas nós podemos aperfeiçoar e negativas nós podemos suprimir. Com certos limites, mas podemos. No entanto, as características desenvolvidas, do modo com que nós julgamos a realidade e do modo, o que nós fazemos com as nossas emoções, isso pode sim ser muito modificado. E esse tem que ser o nosso esforço. Há pessoas que leem a realidade e desempenham as emoções de uma maneira muito bacana. Ótimo. Essa pessoa, mesmo quando adoece, vai melhor. Há pessoas que já têm uma personalidade com aspectos um pouco mais difíceis. Lê a realidade com mais pessimismo, com mais desconfiança, com mais medo, por exemplo, e desempenha as emoções de uma maneira um pouco mais descontrolada. Obviamente, uma pessoa como essa, quando adoece, é pior. Vai ter um prognóstico pior, vai ter uma dificuldade maior em lidar com problemas que a primeira. Agora, como que a gente pode pensar isso? Como que a gente pode separar uma coisa da outra? Gente, a personalidade é algo que se desenvolve ao longo da vida. Ela começa na adolescência, ela solidifica-se no início da vida adulta, no entanto, ela é maleável, gente, ao longo da vida e até a velhice. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu sou desse jeito mesmo, gostou, gostou, não gostou, não estou nem aí. É, em geral, as pessoas não gostam mesmo. Em geral, é isso que acontece, né? Essa é uma atitude que não leva ao que? Ao desenvolvimento. Eu acho que ela é contrária à palavra desenvolvimento. Não é? Obviamente, há princípios que nós não abrimos mão. Nós aprendemos com nossos pais, com nossos avós, alguns valores, dos quais é muito bom não abrir mão ao longo da vida. Mas nós sempre temos que estar abertos ao desenvolvimento. Sempre, olha, é muito comum ouvir falar de pessoas, isso é da minha personalidade, isso não muda. Olha, é certo que a personalidade é algo que se estabiliza, é algo relativamente estável ao longo da vida. Vocês vão ouvir ainda hoje, né, do colega que vem em seguida, o doutor Luiz Felipe, que ele vai falar, olha, quando você pode desconfiar que aquilo lá deixou de ser algo de personalidade e já passou a ser algo de doença? Né? Muitas vezes quando muda bruscamente o seu modo de ser, porque personalidade normalmente ela não, ela se estabiliza, ela não muda bruscamente. Se algo mudou bruscamente o teu modo de ser, possivelmente isso é uma doença que está te acometendo nesse momento. Porém, apesar da personalidade ser algo relativamente estável, sobretudo na vida adulta, sempre há margem para mudanças. Vamos conversar um pouquinho sobre isso então. como mudar a personalidade. Eu falei para vocês que a personalidade ela é definida muitas vezes pelo modo com que nós julgamos a realidade, ou seja, o modo com que nós pensamos do que é certo e do que é errado e pelo modo com que nós sentimos as nossas emoções e que nós, do modo que somos influenciados pelas nossas emoções.